Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Renato, estou aqui de volta depois de muito tempo, vários vídeos postei no canal aí, não apareci, resolvi aparecer hoje e botar a cara aqui para vocês verem, estou vivo, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, nesse vídeo vou mostrar umas brusas, umas lindas brusas que chegou para nós aqui, umas brusas sensacionais, top demais, show de bola, peço a vocês, chegou agora aí, se inscreva em nosso canal, ative a notificação pessoal, ative a notificação porque, segundo eu vi aqui na estatística do nosso canal, que a metade dos povos que tem inscrito em nosso canal, a metade dos inscritos em nosso canal, não está recebendo a notificação, porque não ativou a notificação, então você se inscreva e bota lá, ativa a notificação, todas as notificações que vocês vão receber, entendeu? Então, chegou umas blusas para nós aqui, umas blusas sensacionais, umas blusas muito bonitas, vou mostrar a vocês aqui umas blusas que chegou para nós, peço a vocês também que deixe o like, que é muito importante, deixe o like, comente aí embaixo, o que vocês estão achando aí do nosso canal, desse vídeo mesmo que eu vou postar hoje, que eu vou postar aqui agora, para vocês verem o que vocês acham, o que vocês não acham, se gostou, se não gostou, entendeu? Do vídeo, se as blusas estão bonitas ou não estão, que é muito importante para a gente, é muito bom porque a gente vai saber, cada dia a gente vai trazer os vídeos melhores para vocês, entendeu? Nosso vídeo, nosso canal hoje tem vários vídeos de fornecedores de Pernambuco, de Fortaleza, de Goiânia, de São Paulo, então vocês aí, que chegou agora, se inscreva aí e acompanhe a gente, tem os contatos de fornecedor, avisamos a todos também que nós estamos com a lista, né? Com a lista de fornecedor de mais de 3 mil fornecedor, preste bem atenção, é fornecedor de todo tipo, de relógio, de perfume, de o que você imaginar, você tem contato nessa lista, entendeu? O que você imaginar, você tem contato nessa lista. Então vamos parar de prosa, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí